A convulsão política e os atentados terroristas dos últimos meses tiveram um impacto considerável na economia turca, em particular no setor do turismo, mas em Istambul, na esplanada que acolhe a antiga Igreja de Santa Sofia e a Mesquita Azul, os visitantes estrangeiros não alteraram os planos, apesar do último atentado. É importante que continuemos a viver as nossas vidas como sempre fizemos, e, de acordo com o que planeámos, é a única resposta lógica que podemos dar ao terrorismo e, assim, podermos combatê-lo nas nossas vidas cotidianas. Tenho de admitir que me sinto um pouco nervosa. O que aconteceu foi horrível. As pessoas vieram aqui para festejar o Ano Novo e, de repente, o indivíduo começa a disparar. Não é um sentimento agradável e eu sinto-me muito triste pelas vítimas e pelas suas famílias. Estambul é linda. Vamos ficar aqui mais cinco dias e não temos a intenção de partir. Estou aqui com a minha mulher e vamos tentar passar um tempo agradável. O número de visitantes estrangeiros já registava um recuo de 21,3% em novembro de 2006, em valor anualizado. O setor do turismo representa 4,5% do PIB da Turquia.